Um empresário e uma dentista foram presos em flagrante, suspeitos de falsificar medicamentos em pinhais, aqui na região metropolitana de Curitiba. Com o casal, a polícia encontrou quase 3 mil frascos de toxina butolínica, além de outros produtos usados em tratamentos estéticos. O valor total da apreensão chega a 10 milhões de reais. Em um dos endereços, os frascos falsificados foram localizados em refrigeradores. Quase 3 mil eram de botox, além de outros produtos usados para fins estéticos. Comprovantes de compra e venda dos medicamentos também foram encontrados. Em outro local, um depósito, a polícia prendeu mais de 10 mil itens entre caixas de botox, preenchedores e produtos para aplicação, como seringas. Além de, claro, a impropriedade da venda desse produto pela questão de falta de fiscalização, existe também uma possibilidade muito grande, que é o que a gente depende agora de perícias por parte do Instituto de Criminalística, para verificar se esse produto não é falsificado em geral, tanto a parte externa quanto o conteúdo, para a gente verificar o que tem dentro. As investigações começaram depois de a polícia saber de uma ação da Vigilância Sanitária de Curitiba, que interditou um outro estabelecimento do casal, onde medicamentos também foram apreendidos. Mesmo estando com o local lacrado, de acordo com a delegada, o casal entrou no ponto e retirou produtos de lá. O casal, um empresário, uma dentista, prestaram depoimento à polícia. Eles respondem por falsificação de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Você agora tinha ciência de que era um local que não podia vender por não ter autorização? Eu tinha, sim. E fez menos? Fiz porque a gente não consegue ficar sem faturamento para prover a empresa e os doutores do nosso ecossistema precisam do produto para pacientes já marcados. O preço é muito, é o que eu falei, chega a ser três vezes, pelo menos três vezes mais baixo do que o do mercado. Então, isso já indica que algo está bem errado.